Olá, eu sou a Eliette Nassouris, editora dos livros de história do Fundamental II e do Ensino Médio da IDB. Sou historiadora, formada pela Universidade Federal do Paraná e mestrada em História Cultural pela UNB. A coleção dos livros de história da IDB contou com a participação de quatro autores, a professora Marina Mesomo, que escreveu Sexto e Sétimos Anos, e o grupo formado pelos professores Ana Apio, Maria Bethânia Araújo e Norton Frizz e Nicolás de Júnior. Todos historiadores, mestres e doutores com experiência em escrita e em sala de aula. A disciplina de História segue os objetivos gerais propostos pelos PCNs, sugeridos pelo MEC até então, de situar os acontecimentos históricos e localizá-los em diferentes multidisciplidades de tempo, reconhecimento da alteridade, interdisciplinaridade, desenvolvimento de senso crítico, protagonismo do aluno, valorização do patrimônio e da memória social e cultural brasileira, incentiva o exercício de cidadania e, ainda mais, a atualização do conhecimento científico, discernimento sobre o acesso à informação do mundo contemporâneo e exercício da Lei 10.639.11.645, que tratam da história e da cultura dos povos tradicionais indígenas e da história e da cultura dos povos africanos e dos afrodescendentes no Brasil. A coleção apresenta abordagens e objetos da cultura brasileira, por meio da história cultural, do cotidiano, da ciência, das mentalidades, etc., por meio das quais são trabalhados velhos e novos temas, novos objetos, sob outros pontos de vista. O material está organizado em duas partes que se complementam, a impressa e a digital, sendo essa a segunda interativa e mais completa com o caderno interativo. No livro digital são encontrados os ícones que podem ou não ser online e linkam o livro com o conteúdo digital e da internet. No livro do professor há um ícone especial para as orientações metodológicas e gabarito. A coleção foi concebida como uma viagem no tempo. De sexto ao nono ano, o livro foi pensado como um veículo, uma máquina do tempo, através da qual o aluno tem contato com outras culturas diferentes da sua e em um tempo diferente do seu, da antiguidade à contemporaneidade. Em alguns pontos da coleção são propostas atividades que visam pensar o tempo futuro. No entanto, o maior foco é sempre a relação que tanto o passado quanto o futuro tem com o presente. A análise e exposição dos conteúdos acontece dentro dos critérios científicos das ciências humanas e é feita com base em documentos, registros históricos, evidências arqueológicas, depoimentos, textos historiográficos, textos literários, filmes, tanto documentários quanto ficcionais, documentários científicos e outros. A ideia da viagem no tempo possibilita que o aluno experimente diferentes sensações de temporalidade e perceba que o conceito de tempo na história e na ciência é relativo. A viagem no tempo não é utilizada apenas como um mecanismo narrativo ou pano de fundo. Para sua compreensão, o aluno é convidado, no último livro do nono ano, a entender o aspecto científico da viagem no tempo, sendo essa também uma proposta de interdisciplinaridade na construção do conhecimento. Um dos grandes diferenciais do material da editora IBB é o marco referencial salesiano, presente em todas as obras de todas as disciplinas, no qual o conceito de salesianidade está presente. A salesianidade está implícita em várias atividades e no desenvolvimento de vários conceitos humanistas abordados pela história no decorrer da coleção. A coleção está dividida em quatro livros de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. A distribuição de conteúdos foi feita dentro da construção clássica cronológica proposta pelas academias, antiga, medieval, moderna e contemporânea, com a inserção de história da África e história dos povos tradicionais indígenas, além dos temas transversais e interdisciplinares. No entanto, as sessões Passado e Presente e História tem História rompem com a cronologia da narrativa e propõem a interação com o tempo presente. Os livros são divididos em três unidades de trabalho, com uma divisão não regular de capítulos. Ao final de cada unidade é apresentada uma sessão chamada História com Sentido, que tem por finalidade dar um sentido prático e atual àquilo que o aluno aprendeu durante o desenvolvimento da unidade por meio de uma temática interdisciplinada. A capa do sexto ano remete à sabedoria dos povos antigos. A máquina do tempo presente na entrada das unidades foi inspirada no episódio do seriado The Big Bang Theory e é uma máquina do tempo vintage. Prevaleceu aqui um trabalho com a história cultural do conceito de alteridade e identidade. A unidade 1 traz as primeiras observações sobre o céu e a terra feita pela humanidade passada, constituindo o primeiro pensamento científico. Traz também as sociedades hidráulicas, Egito, Mesopotâmia, Hebreus, China e Índia. Ao final da unidade, na sessão História com Sentido, foi trabalhada a declaração dos direitos da água para a conscientização do uso racional desse escasso recurso em nosso planeta. Na unidade 2, foi trabalhada a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, mostrando as bases do conceito de democracia e fundamentos da filosofia. Como foram trabalhadas as questões das estradas romanas, os documentos, os códigos, registros e processos, na sessão História com Sentido, ao final da sua unidade, trabalhamos a comunicação com responsabilidade, uma espécie de alfabetização para o uso da internet, mostrando o que é www, número de IP, site, provedor, navegador, perfil, plágio, direitos autorais, anonimato, segurança e liberdade de expressão. Nessa unidade, propusemos uma leitura de imagens, com o objetivo de ensinar o aluno a discernir o que é uma imagem verdadeira e o que é uma montagem na internet. Na unidade 3, trabalhamos outros povos, germânicos, árabes, japoneses e africanos, contemplando a Lei 10.639 e reforçando o trabalho com respeito à alteridade cultural e religiosa. Na sessão História com Sentido dessa unidade, trabalhamos a ancestralidade e a alteridade, a diversidade cultural dos povos da África e uma proposta de trabalho para uma cápsula do tempo, na qual os alunos devem guardar algumas memórias do seu tempo vivido, para relembrá-las no nono ano com uma outra proposta que fechará a coleção. A capa do sétimo ano remete ao humanismo renascentista. A máquina do tempo que inspirou a abertura das unidades foi a do filme As Aventuras de Peabody e Charmaine. Prevaleceu o trabalho com a percepção das diferentes temporalidades e outras concepções de mundo. Na unidade 1, a Idade Média teve enfoque de mentalidades e do pensamento científico. A História com Sentido dessa unidade inspirou-se na figura de São Francisco de Assis e sua relação com a temática da ecologia e proteção aos animais. Buscamos incentivar o cuidado com todos os seres vivos e respeito aos animais, incentivando a conscientização pelo fim dos zoológicos, tráfico de animais e exploração de animais em circos. Aqui podemos perceber o trabalho com o conceito de salesianidade e a proposta da encíclica do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Na unidade 2, trabalhamos os renascimentos, os povos da África e da América, novamente o conceito de alteridade. No História com Sentido, foi trabalhada a declaração dos direitos dos povos indígenas da América, o conceito de ancestralidades, bens culturais, patrimônio material e cultural e valorização da cultura indígena. Na unidade 3, trabalhamos o encontro dos mundos, as diferenças culturais, as heranças, as rupturas e as permanências, o contato e a invasão dos europeus. No História com Sentido dessa unidade, trabalhamos a valorização e reconhecimento da cultura indígena ancestral e atual. No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é, como diz Eduardo Viveiro de Castro. No oitavo ano, a máquina do tempo inspiradora foi o seriado americano Stargate. Prevaleceu o trabalho com o conceito de modernidade, revolução e ciência. Na unidade 1, trabalhamos as revoluções, tal como proposta pelo historiador Eric Hobsbawm. No História com Sentido, buscamos sentidos, várias acepções, vários sinônimos para a revolução. Na unidade 2, foi trabalhado a temática da industrialização. Trouxemos, nessa História com Sentido, uma conscientização sobre a organização e normas de trabalho. Na unidade 3, trabalhou-se ciência e tecnologia, pesquisas e invenções científicas que mudaram a sociedade, além do quadro político do Brasil. No História com Sentido, apresentamos as aventuras de Júlio Verne, na literatura que pensou o futuro e a ficção científica no século XIX. A proposta incentiva a criatividade e a imaginação. A capa do 9º ano, a minha preferida, mostra as viagens espaciais com a sonda Curiosity que registra o planeta Marte. A máquina do tempo escolhida foi inspirada no grande colisor de Hadrons, um acelerador de partículas. A brevidade do século XX, a relatividade do tempo e as questões fundamentais para o presente são discutidas no livro todo. Na unidade 1, mostramos a virada do século, as evoluções do século XIX e XX, a Primeira Grande Guerra e o Brasil Republicano. Na sessão História com Sentido, dessa unidade, trabalhamos o futuro do passado, uma abordagem científica de possibilidade de viagem no tempo, movimentando o conhecimento de outras áreas e outras ciências, a nossa proposta de interdisciplinaridade. Aqui retomamos a atividade da cápsula do tempo proposta no livro do sexto ano. Na unidade 2, foram trabalhadas as guerras frias e quentes. No História com Sentido, foi proposta a leitura do livro 1984, do George Orwell, para a compreensão do mundo contemporâneo. Sorria, você está sendo monitorado. Questões contemporâneas como vigilância, controle do Estado, controle e manipulação da informação, privacidade, anonimato e uso da internet. Trabalhamos também os conceitos de teoria da conspiração, o marco civil da internet e o discernimento sobre a informação que se acessa facilmente. A proposta dessa sessão era a conscientização e a responsabilidade sobre o compartilhamento das informações na internet. A unidade 3 trabalha o mundo pós-guerra fria e a guerra nas estrelas. A história com sentido dessa unidade traz guerra e paz nas estrelas. A divulgação do conhecimento científico, de trabalhos de importantes cientistas atuais, há a divulgação de registros fotográficos da NASA, dos planetas Júpiter, Marte e do nanoplaneta Plutão. Há também análises sobre as correlações entre a realidade científica e a ficção cinematográfica com o filme Star Wars. Há também um questionamento sobre a propriedade de outros planetas. Essa sessão visa fechar a coleção. Por isso trouxemos uma sessão que discute presente e futuro. Além do desenvolvimento das competências e habilidades como produção e interpretação de texto, a coleção de história incentiva o protagonismo do aluno para o desenvolvimento do conhecimento científico interdisciplinar e o discernimento crítico e responsável no uso das novas tecnologias e referenciais históricos e cotidianos dispostos na internet. Os alunos hoje acessam facilmente o conteúdo por seus celulares, por meio de serviços de buscas e encontram facilmente a informação. No entanto, é importante que ele saiba julgar essa informação, bem como aquela que ele vê nas redes sociais. Para isso é preciso discernimento. Para se fazer um livro de história é necessário o envolvimento de um grande número de profissionais. Autores, editores, diagramadores, iconógrafos, cartógrafos, revisores de texto, leitores críticos, consultores. A todos esses profissionais, meus agradecimentos. Gostaria de agradecer também aos professores da Rede Salesiana de Escolas, que tanto têm contribuído com suas sugestões, seus apontamentos, observações e suas críticas ao material. Isso é muito importante para que a gente construa um material cada vez melhor. E por último, gostaria de agradecer ao padre Nivaldo Pessinati e a irmã Ivanete Duncão. Ambos nos apoiaram muito nesse trabalho que pudemos apresentar para vocês. Gratidão.